Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. Desculpa aí pessoal, e agora nós vamos gravar aqui o cordel de número 561, de um total de mil romances de literatura de cordel, que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no canal Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se, mas eu também peço a você que você ative as notificações do YouTube, para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. Eu também peço a você que você deixe o seu like, que você deixe aí o seu joinha, porque isso ajuda, isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo aqui é bom, e aí ele recomenda esse vídeo para mais e mais pessoas. Eu quero agradecer a todos vocês pelos mais de 10 mil inscritos aqui no canal Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Antes de eu gravar aqui esse vídeo, pessoal, eu vou ler aqui alguns comentários, tá bom, dos seguidores, e mandar aqui alguns abraços. Se eu não falar o seu nome, por favor, sinta-se abraçado, nós já vamos para a leitura do cordel. Eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Francisco Gomes, ele falou que só não tem jeito o romance dele. É assim, o Francisco Gomes, o meu amigo Francisco Gomes, ele pediu um romance há muito tempo chamado A Noiva Prisioneira do Castelo das Visões, e realmente nós não encontramos esse romance para a leitura. Mas não foi só esse romance não, viu, meu querido amigo Francisco Gomes, meu grande amigo, não foi só o seu não. Tem vários romances que nós não encontramos. Por exemplo, nós não encontramos o seu romance, que é A Noiva Prisioneira no Castelo das Visões. Nós não encontramos O Monstro Sem Alma. Nós não encontramos O Segredo de Verônica. Tem vários, tem vários romances que nós não encontramos, tá bom? A Jurani Pessoa, ela falou, boa noite, João, sou sua fã. E a minha sogra também. Mando um alô aqui para ela, que ela ouve os cordéis todos os dias. O nome dela é Antônia Nunes, mora em Governador Luiz Rocha Maranhão. Grande abraço aí para a Jurani Souza e para a sua sogra, a dona Antônia Nunes. Dona Antônia! Dona Antônia Nunes, grande abraço aí para a senhora. Grande abraço aqui do seu amigo João Carlos Espíndola do canal Literatura de Cordel Imagens do Sertão. Eu também sou do Maranhão, só que é lá da cidade de Zé Doca, Maranhão. Pertinho ali de Santa Inês, Pio Doze, Bacabal, por ali, naquela região, tá bom? Grande abraço, Bom Jardim, por ali. Abraço para o Valdemar Silva, grande abraço, meu amigo. Abraço para o Francisco Conceição Filho. A Raila Teles, grande abraço. Ela falou que é minha fã. Obrigado, Raila, grande abraço. Tarsísio Rodrigues, a Terezinha Soares, grande abraço. Abraço, Wellington Cliente, Tereza Gomes, Adriano Antônio Moraes, Mery Silva, que também que falou que é minha fã. A mãe da Mery Silva também é minha fã, viu? A mãe da Mery Silva também é minha fã. Mery Silva, qual o nome da sua mãe para que eu possa mandar um abraço personalizado para ela? A Maria de Jesus Castro aqui pedindo o romance O Monstro Sem Alma. Nós nunca encontramos este romance. O Adriano Antônio Moraes, a Maria Lília Santana, grande abraço. Maria Lília Santana, que está sempre aqui comentando, falando que o canal é nota mil. Adriano Moraes, Ricardo Araújo, Reginaldo da Silva França, Nisse Maria, grande abraço. Davi Diogo, Laureine Lau, Alexandre Souza, Larissa Souza, Luísa Maria Marques da Silva, James, Mery Silva mais uma vez. Selene Oliveira, Dorival Paulo, Reginaldo da Silva França, Francimar, Avani Paulino Souza, a Luciana Fiúza. Grande abraço, pessoal. Um abraço para todos vocês. Agora nós vamos ler aqui o cordel chamado Acondecinha Roubada, do autor João Martins de Ataíde. O nome do romance é Acondecinha Roubada e o autor é o João Martins de Ataíde. Eu só vou aumentar aqui um pouquinho a tela para ficar melhor aqui de ler. Vamos lá. Destino, nome que encerra, assina... Lembrando que este aqui, pessoal, é o volume 1, tá bom? Só lembrando, este aqui é o volume 1. Destino, nome que encerra, assina da criatura, envolve toda a existência, de riso, dor, amargura, companheiro que nos leva, desde o berço, à sepultura. O acaso é filho da sorte, ninguém procure fazer, a desgraça a seu próximo, que depois irá sofrer, pois tudo que se fizer, um dia vem se saber. Numa cidade da Itália, vivia o conde feliz, velho, viúvo e honesto, querido em todo o país, tinha dois filhos rapazes, era muito rico e feliz. Um dia a fatalidade fez o velho adoecer, assim passaram-se meses neste terrível padecer, os médicos já não podiam sua vida socorrer. O velho conde feliz conheceu que piorava, a sua grande moléstia cada vez mais complicava, sentiu que a hora fatal dele se aproximava. Mandou chamar os dois filhos, que logo depois chegaram, tristes e amargurados, junto ao leito se sentaram, dos olhos do velho conde, grossas lágrimas rolaram. Meus filhos, gêmeos velhos, sinto a vida me fugir, vou fazer o testamento e a riqueza repartir, vocês serão meus herdeiros de tudo que eu possuir. Mas antes quero falar e um pedido fazer, e eu peço em nome de Deus que depois de eu falecer, vocês vivam muito unidos, juro que amigos vão ser. Jure que amigos vão ser. Juro falaram os dois com a voz internecida, eles bem viam que o pai tinha sua alma abatida, e também em poucos minutos ele teria de vida. Paulo, meu filho querido, quero lhe recomendar, quiser-lhe por seu irmão, por não ter nenhum pensar. Luiz, não tenho seu gênio, vai a riqueza estragar. Se meu pai eu velarei, pela sorte de Luiz, pois tudo que ele fizer, eu serei sempre o juiz, esforçar-me-ei pra vê-lo nesta vida muito feliz. O conde olhou pra Luiz, dizendo, filho adorado, obedeça ao seu irmão, que é muito ajuizado, tem mais pensar que você, e tem caráter firmado. Fez o conde o testamento, e tudo em ordem ficou, passando apenas um dia, o velho conde expirou, a metade da riqueza pra cada filho deixou. Entre aqueles dois irmãos, um contrarte se operava, Paulo era juntador, mas Luiz tudo estragava, vivia em farras e jogos, e também não trabalhava. E quando o velho morreu, Paulo chamou o irmão, dizendo, ficamos sós, vamos viver em união, você vai criar juízo, é a sua salvação. Luiz fitou o irmão, e desta forma falou, eu quero toda a fortuna que o meu pai me deixou, vou embarcar para a França, e resolvido, já estou. Lembre-se que nosso pai pediu na hora da morte, não declarou o Luiz, não devora minha sorte, eu quero viver sozinho, tenho juízo e sou forte. E depois de poucos dias, Luiz embarcou para a França, e Paulo ficou sozinho, com um pouco de esperança, que ele guardava do pai seu pedido na lembrança. Quando Luiz chega à França, começa logo a estragar a sua grande fortuna, e por isso quis casar, com uma moça bem rica, para sua ruína evitar. Assim casou-se Luiz com a Condessa Marina, moça rica e inteligente, de educação rara e fina, mas era muito estragada, se parecia na sina. Passando apenas um ano, Luiz ao irmão escreveu, dizendo que era pai, era grande o orgulho seu, porque foi uma filhinha que Jesus lhe ofereceu. E foi chamada a menina Condessinha Leonor, tinha uns cabelos bem pretos, era linda como a flor, Luiz vivia sorrindo por ela louco de amor. E nem por ter esta filha, o Luiz se convertia, danças, festas e jogos, era onde ele vivia, e também a sua esposa fazia ali companhia. Tinha Luiz um empregado, que Manuel se chamava, e era de confiança, por isso o conde deixava, sua casa entregue a ele, quando dali se ausentava. Um dia o conde Luiz, chegando de um passeio, chamou por seu empregado, porém Manuel não veio, o conde foi procurá-lo, já tomado de receio. E quando em dado momento, numa sala foi entrando, seu criado estava ali, e o conde se ocultando, viu seu cofre aberto e Manuel lhe roubando. E Manuel falou, o conde, você é grande ladrão, eu lhe tratava tão bem, como se fosse um irmão, é assim que você paga, inconsciencioso vilão. E Manuel atirou-se nos pés do conde chorando, dizendo, juro por Deus, como não estava roubando, permite que eu lhe revele, disse ele, soluçando. Luiz fitou-lhe com ódio, e ele disse compensar, senhor conde estou devendo, e este me fez obrigar, a praticar esta ação, mas eu ia lhe contar. O conde aí lhe fitou, não lhe boto na prisão, porque sua mãe é irmã, de desgosto morrerão, e mesmo é uma boa gente, de caráter e de ação. Eu serei o seu escravo, se o senhor não me prender, minha vida lhe pertence, tudo o que entender, pode pedir que eu lhe faça, nem que precise morrer. Se levante, disse o conde, faça aqui um documento, que eu lhe peguei me roubando, agora neste momento, só assim não esquecerá que me fez um juramento. E Manuel levantou-se, logo em seguida escreveu, contando todo o detalhe do modo que procedeu, e depois de terminar, ao conde logo ele deu. O conde leu o papel, e depois de terminar, deu a ele algum dinheiro, dizendo, é para pagar, o que você está devendo, nunca mais pense em roubar. Manuel caiu de joelhos, e louco de comoção, beijava os pés de Luiz, dizendo, peço perdão, o senhor é generoso e tem um bom coração. E assim passou-se um ano, já Luiz não se lembrava, do que Manuel lhe fizera, e muito bem o tratava, por isso que um empregado ao conde muito adorava. Um dia o conde Luiz, a sua esposa chamou, dizendo, estamos perdidos, a riqueza se acabou, estou devendo demais e quase louco eu estou. Que é de nossa filhinha, que tem dois anos de idade, estragamos a riqueza e toda a felicidade, daquele anjo inocente sem ter dó nem piedade. Marina disse ao marido, nós nos podemos salvar, seu irmão é muito rico e não tem para quem deixar. E toda a fortuna dele para Leonor vai ficar. É verdade, disse o conde, Paulo nunca me escreveu, já lhe fiz uma carta, mas ele não respondeu, ficou com raiva de mim, eu castigo me deu. Mas você se lembra bem, disse Luiz a Marina, pois se Paulo não casar, será uma obra divina, Leonor será herdeira, a justiça determina. Porém, depois que Luiz da Itália se ausentou, nunca mais o seu irmão uma notícia mandou, Por isso Luiz não sabia o que com ele se passou. Luiz muito triste dizia, se Paulo já for casado e também tiver herdeiro, eu estarei desgraçado. Leonor ficará pobre com seu nome apagado. Passado apenas um mês, Luiz recebe do irmão uma carta muito longa, quase morre de emoção. Chorava louco de dor diante da narração. Luiz chamando a esposa, aquela carta mostrou, dizendo muito sentido, meu irmão se casou, e já tem uma filhinha, o que pensamos falhou. O que faremos agora? Disse Luiz a chorar. Paulo já tem uma filha e é ela quem vai herdar. Leonor, nossa filhinha, na desgraça vai ficar. Não, minha filha não sofre, é demais a minha dor, que futuro eu preparei para aquela linda flor. Não lhe arrasto a pobreza, serei até traidor. Luiz concebeu um plano, chamou o seu empregado, dizendo, você se lembra de tudo que foi passado. Preciso do seu auxílio, estou muito aperreado. Manuel olhou para ele e disse, pode falar, para que o senhor me quiser, sem susto pode mandar. Eu, para lhe satisfazer, serei capaz de matar. Manuel, agora escute tudo o que eu vou lhe dizer. Eu não possuo mais nada, por isso fiz conceber. Um plano em minha cabeça e és você quem vai fazer. Vou morar com meu irmão, a ele mandei pedir. Ele já me respondeu, dizendo que eu posso ir. Você também me acompanhe e lá podemos agir. Meu irmão tem uma filha que é preciso morrer. É você que vai roubá-la e dê o destino que entender. Arranje o meio possível dela desaparecer. Ela desaparecendo, minha filha ficará logo estimada por ele e a sua esquecerá. Só assim desta maneira, Leonor tudo herdará. Diz o médico que a condensa não podia mais conceber. Eu sei disso porque Paulo, na carta, mandou dizer. De forma que não há medo de outro herdeiro aparecer. Conde gritou, Manuel, isto é perversidade. Encoragem de fazer, tamanha barbaridade. Dar fim à sua sobrinha pra ter a felicidade. Cala-te aí, infeliz. O condirado falou. Ai de ti, se não fizeres o que te ordenando estou. Manuel viu-se perdido. O sacrifício o aceitou. Vamos tratar sobre Paulo, que na Itália ficou. Sempre bom e muito honesto. Em pouco tempo casou. Depois lhe surge uma filha e o seu lar se alegrou. Era a condessa Maria, sua esposa querida. E sua filha Judite, os seus encantos da vida. Mal sabia que a existência havia de ser gemida. Sua filhinha Judite era muito graciosa. Parecia uma boneca de faces bem cor-de-rosa. Olhos azuis e lourinha, a boca muito mimosa. A esposa do Conde Paulo tinha um bom coração. Virtuosa e muito honesta. De esmerada educação. E da vez mola a pobreza amava a religião. Uma tarde o Conde Paulo foi à esposa falar. Dizendo contra a alegria. Amanhã deve chegar. Meu irmão com a filhinha que conosco vem morar. Coitado do meu irmão, tudo que tinha gastou. Eu lhe pedi que ficasse, porém ele me deixou. Mas tudo farei por ele, porque meu pai implorou. E quando eles chegarem, trataremos com prazer. Sim, respondeu a condessa. É isto que eu vou fazer. Eles também me pertencem. Deve tudo merecer. E será até melhor. Disse a condessa Maria, nossa filhinha Judite vai sentir muita alegria. A priminha Leonor será a sua companhia. E Luiz no outro dia, com a família chegou. Manuel estava triste. Seu patrão acompanhou. E o Conde chamou o irmão. Seu criado apresentou. Fitou o Conde Luiz. Ficou. Ficou o Conde Luiz. Morando com o irmão. E o pobre Paulo Inocente. Não conhecia a traição. Que ele lhe planejava sem nenhuma compaixão. E agora Manuel passou a ser empregado do Conde Paulo Ferris. Que o tinha simpatizado. Isto ainda mais comovia o plano do desgraçado. Era uma tarde de maio. Era uma tarde de maio. E Luiz manda chamar. O infeliz Manuel. E diz, não pude passar. Hoje a noite em que vais minha sobrinha roubar. Manuel sentiu a dor. Invadilhe o coração. Vai, não diga mais nada. Se não quer ir para a prisão. Esqueceste o que fizeste. Eu te tenho em minha mão. Agora preste atenção ao que é que vai fazer. Roube a menina hoje à noite. Dê o destino que entender. E para que ninguém desconfie. Volte antes de amanhecer. Manuel sai muito aflito. E naquela noite cumpriu. O que Luiz ordenava. No castelo ninguém viu. Quando ele roubou Judite. E que com ela fugiu. Manuel tinha uma irmã. Que muito longe morava. Numa casa muito humilde. Ela há anos trabalhava. E para lá levou Judite. Para ver se ela aceitava. Ele correndo ligeiro. De madrugada chegou. Na casa da sua irmã. Depressa lhe procurou. Quando ela viu a menina. Muito espantada ficou. Minha irmã esta menina. Diz Manuel lhe fitando. A mãe na hora da morte. Pediu-me em pranto chorando. Que eu tomasse conta dela. Não a deixasse penando. Ela se chama Judite. É pobre e não tem parente. Quando a mãe dela morreu. Veio logo em minha mente. Que você a criaria. E a trouxe de repente. Manuel tinha certeza. Que se contasse a verdade. Sua irmã não partilhava. Daquela barbaridade. Por isso ele ocultou. Toda a sua crueldade. A sua irmã disse a ele. Que feliz ocasião. Há pouco tempo morreu. A filha de meu patrão. Ela está em destino. E já perdeu. Ele está em desatino. E já perdeu a razão. E esta loura menina. Que você veio me trazer. Tem a idade da morta. E tem muito parecer. Um plano eu já concebi. Que resultado vai ter. Pegarei esta menina. Colocarei no lugar. Onde se encontra o anjinho. Bom resultado vai dar. O pobre pai que está louco. Vai ao juízo voltar. Quando ele ficar bom. Não se lembra do passado. Criar-lhe-á como filha. E continua enganado. Pois este grande segredo. Terei comigo guardado. Pois bem minha querida Rosa. Manuel lhe confirmou. Esta sua arrumação. Agora me descansou. Despediu-se da irmã. E Judite a lhe deixou. Quando ele chega em casa. Um sino a longe tocava. Cinco horas da manhã. O silêncio ainda reinava. Somente o conde Luiz. A sua volta esperava. Onde deixaste a menina. O conde lhe perguntou. Na casa de minha irmã. E muito certo eu estou. Que ninguém descobrirá. Luiz ali lhe abraçou. E em ligeiras palavras. Manuel foi lhe explicar. O conde disse para ele. Não vi ninguém se acordar. Agora vamos dormir. E a bombada esperar. E eram seis horas da manhã. Quando a condessa Maria. Deu pela falta da filha. Quase morre de agonia. Chamando pela menina. Mas ninguém lhe respondia. Paulo a nossa filhinha. Com certeza foi roubada. Nossa Judite onde está. Ó que doa amargurada. Tem piedade meu Deus. Que humanidade malvada. A justiça tomou conta. Para ver se achava menina. Mas foi debaude o esforço. Toda sorte. Tudo a sorte determina. Luiz fez tudo bem feito. Com a sua alma assassina. E Paulo não suportou. O choque do coração. O rápido da sua filha. Feriu seu coração. Adoeceu gravemente. Numa grande prostração. Paulo dizia chorando. Judite filha querida. A tristeza que eu sinto. Deixa minha força vencida. O teu desaparecimento. Vai acabar minha vida. Paulo conheceu que morria. Mandou chamar seu irmão. Não sabia que ele foi. O algoz da traição. Que roubou sua filhinha. Somente pela ambição. E quando Luiz chegou. Disse Paulo moribundo. Meu irmão eu não suporto. Este golpe tão profundo. Roubaram minha filhinha. Nada me resta no mundo. Luiz você já é o pai. Conhece bem o amor. Deus lhe defenda que roubem. Sua filha Leonor. Porque você sentiria. O golpe da minha dor. O que Paulo disse ali. Fez Luiz estremecer. E o peso do remorso. Fez a cabeça lhe arder. Mas Leonor era pobre. Precisava enriquecer. E Paulo continuou. Eu sinto grande fraqueza. Luiz eu peço por tudo. Tome conta da riqueza. Pois minha esposa não sabe. Disto eu tenho certeza. E Luiz o traidor. Respondeu a seu irmão. Eu sinto profunda dor. Invadir meu coração. Eu atendo seu pedido. É a minha obrigação. Paulo chamou a condessa. E pôde a custo dizer. Minha esposa se algum dia. Nossa filha aparecer. Diz a Judite que seu pai. Por ela veio a morrer. Escuta esposa querida. Não procure te acabar. Viva talvez ainda possa. Nossa filhinha encontrar. Naquele triste momento. Paulo acabou de esperar. Meu Deus o que fiz no mundo. Disse a condessa abatida. Já perdi o meu esposo. E minha filha querida. Jesus fazei uma esmola. Tirai-me também a vida. O conde Paulo morreu. Depois de desenganado. Que não achava filhinha. Seu anjinho idolatrado. Luiz este grande monstro. Foi de tudo isto culpado. Depois da morte de Paulo. A sua esposa Maria. Perdeu do mundo a esperança. Não tinha mais a alegria. Encerrada no seu quarto. Eternamente vivia. Ficou o conde Luiz. Manobrando com a riqueza. Só quem sabia o seu crime. De tão brutal malvadeza. Era Manuel e Marina. Que lhe guardavam firmeza. O conde dizia a esposa. Nós temos que ensinar. Leonor gostar da tia. Para ela se cativar. E toda a sua fortuna. Para a nossa filha passar. E o plano do perverso. Ia dando resultado. Pois a condessa Maria. Queria sempre ao seu lado. A pequena Leonor. Para esquecer o passado. Leonor por este tempo. Tinha seis anos de idade. Cheia de graça e encanto. Era um anjo de bondade. Gostava da sua tia. Sem ter nenhuma maldade. Maria pobre condessa. Quando viu a Leonor. Sentiu o seu coração. Desacelerar-se de dor. Porque lembrava a filhinha. O fruto do seu amor. Dilacerar-se de dor. Porque lembrava a filhinha. O fruto do seu amor. Sua filhinha Judite. Era alva loura e formosa. Leonor era morena. Apesar de graciosa. Não era como Judite. Um lindo botão de rosa. A menina Leonor. Quando um dia foi chegando. Nos aposentos da tia. Encontrou a solução. Solução. O titia por que chora. Disse ela lhe beijando. Antigamente pessoal. É porque há muito tempo atrás. Esses romances. Só um comentário. Parece que o pessoal tinha um certo preconceito. Parece. Que os escritores deixam isso transparecer. É só uma opinião. Isso não importa aqui. Para a leitura do romance. A menina Leonor. Quando um dia foi chegando. Nos aposentos da tia. Encontrou a solução. O titia por que chora. Disse ela lhe beijando. Minha filha. Disse ela. Apertando ao coração. A sobrinha Leonor. Tomada de comoção. Você distrai minha vida. E me dá consolação. Está vendo aquele quadro. E ela triste apontou. É minha filha Judite. Eu não sei quem a roubou. E da face da condessa. Uma lágrima rolou. Titia disse a menina. Espere quando eu crescer. Hei de encontrar a priminha. Não quero vê-la sofrer. Ah Leonor gemeu ela. Não terei este prazer. O padecer da condessa. Fazia o pobre Manuel. Arrastar sua existência. Como uma taça de fel. O remorso lhe acabava. Numa amargura cruel. Manuel se aperreava. E sempre ao conde dizia. O remorso me consome. Não posso ter alegria. O conde lhe descompunha. E sempre lhe repelia. Já fazia mais de um ano. Do que havia passado. Manuel foi ver a irmã. Mas ela tinha embarcado. E também a condessinha. Rosa a tinha levado. Manuel contou ao conde. Ele ficou satisfeito. Dizendo para seu criado. Agora sei. Não tem jeito. De acharem mais a menina. Foi tudo muito bem feito. Assim passaram dez anos. Leonor sempre querida. Pela condessa Maria. Que ainda muito sentida. Pelo rapto da filha. Não tinha prazer na vida. Leonor estava agora. Agora em plena mocicidade. Com dezesseis primaveras. Cheia de riso e bondade. E só conhecia no mundo. Ventura e felicidade. Um dia o conde Luiz. Chamou a sua Leonor. Dizendo. Querida filha. Queira atender por favor. Vou lhe fazer um pedido. De muito grande valor. Você já é uma moça. Talvez já pense em casar. Portanto deve partir. Pra sua tia passar. A riqueza pra você. Não deixe mais demorar. Como sabe a sua tia. O marido faleceu. Sua filha foi roubada. E por certo já morreu. Por isto todo o dinheiro. Finalmente será seu. Eu pedi a minha tia. Pra fazer o testamento. Deus nunca me dê coragem. Pra chegar a este momento. Meu pai eu não poderei. Pra mim é grande tormento. O conde disse pra filha. Com um gesto muito irado. Esta sua santidade. Vai me deixar enrascado. E retirou-se em seguida. Bastante contrariado. O conde contou a esposa. O que Leonor tinha feito. Marina disse com ódio. Pois isso não está direito. Precisamos ter vitória. Pra isso precisa jeito. Uma vez quando a menina. Entrou no quarto da tia. Esta abraçou-lhe dizendo. Entre riso e alegria. Leonor se sente aqui. Há muito que eu lhe queria. A menina obedeceu. Junto dela se sentou. Com os olhos lindos e negros. Para sua tia fitou. E aquela mara tida vida. Calmamente lhe falou. Leonor minha sobrinha. Você precisa casar. A minha grande fortuna. Para você vai ficar. Já que perdi minha filha. É você quem vai herdar. O conde Mauro Silvestres. É um rapaz educado. Fascinante e muito jovem. Eu já tenho desejado. Que ele case com você. É um casamento acertado. A mãe dele é minha amiga. E hoje me convidou. Pra assistir um recital. De uma artista que chegou. A maior violonista. Que a Itália hospedou. E este grande encontro. Vai ser mesmo efetuado. No castelo dos Silvestres. Silvestres pessoal conceituado. Nós iremos hoje a noite. Já está tudo acertado. Leonor que tudo ouvia. Se conservava calada. Depois falou pra Condessa. Com a voz amargurada. Minha tia eu não concordo. Com a sua história passada. Eu não quero que a senhora. Passe pra minha riqueza. Meu coração é leal. E possui muita firmeza. Judite ainda aparece. Eu tenho quase certeza. A Condessa ficou pálida. E respondeu com amargura. Judite jamais aparece. Jesus tirou-me. Pessoal aqui não rimou. Mas eu vou tentar rimar esse verso. Vamos lá. A Condessa ficou pálida. E respondeu com grande dor. Judite jamais aparece. Jesus tirou-me a dor. O meu mundo se resume. Só em você, Leonor. E a respeito do Mauro. Falou assim a menina. Ele não me simpatiza. Isto a sorte determina. Eu só me caso com ele. Se for mesmo a minha sina. Ô, que tonice filhinha. Você é muito mimosa. Não é possível que Mauro não lhe ache bem formosa. Você vai casar com ele. E vai ser muito ditosa. E agora, queridinha. Vá sem demora dizer. Aos seus pais que a noitinha. Eles vão comparecer. Contigo ao recital. Não me deixem de atender. Leonor saiu dali. Foi logo dar o recado. Porém, seu pai não gostou. E saiu muito vexado. Para falar com a esposa. Bastante contrariado. Marina falou. Onde a desgraça começou. A Judite está na Itália. Com o velho que a criou. E vai dar um recital. Maria nos convidou. E sua cunhada vai assistir o recital. Isto não está muito bem. Vai nos causar muito mal. Acarinhar com a filha. Para nós vai ser fatal. Mas ela não a conhece. Não devemos ter medo. Pois é Manuel somente. Que sabe o nosso segredo. Se a Rosa ele não contou. Não pode surgir enredo. Rosa pensa que a Judite era pobre e enjeitada. Porque Manuel foi sabido. Disse a história bem contada. E pelo próprio patrão. A Judite foi adotada. E hoje Judite é outra. Tem o seu nome mudado. É musicista Marcela. Filha de Franco Valado. Um grande violonista. Que tem o nome afamado. Ora Marina não pode. Na vida desconfiar. Que Marcela é sua filha. Ainda que alguém vá contar. Que a musicista é Judite. Não poderá lhe provar. Agora isto é verdade. Disse Maria sorrir. Disse Marina sorrir. Porém o que tenho medo. É Manuel nos trair. Se ele contar a Rosa. A desgraça tem que ver. Mas ele não está maluco. Disse Luiz confirmando. Manuel estava ali. Há muito tempo espreitando. E tinha ouvido que eles. Vinham a tempo conversando. Disse o conde a sua esposa. Já sabe o que eu mais desejava. Era que Manuel morresse. Só assim se evitava. Ele falar com a irmã. Nada mais se complicava. A irmã dele estava aí. Com Judite ela chegou. Ela gosta da menina. Porque foi quem a criou. Se ela souber o segredo. Perdido eu sei que estou. E pois bem falou o conde. Não devemos rejeitar. O pedido da cunhada. Para não lhe contrariar. Não perceberam Manuel. Que saiu a resmungar. Bandido sem coração. Eu sei bem quem vai morrer. Mas não deixo a condensinha. Neste mundo a aparecer. Contarei a minha irmã. Ela tudo vai saber. Manuel estava velho. E já bastante cansado. O remorso do seu crime. Tinha muito lhe acabado. E via a hora morrer. Sem redimir seu pecado. Manuel foi para seu quarto. E uma carta escreveu. Revelando a sua irmã. Tudo o que lhe sucedeu. O crime que praticou. O sossego que perdeu. A carta vinha dizendo. Minha rosa irmã querida. Eu sinto que a doença. Vai acabar minha vida. Nunca julguei que a sorte. Fosse para mim tão dolorida. Não é somente a doença. Que me traz essa amargura. É o remorso também. Que me conduz a loucura. O crime que pratiquei. Arrasta minha sepultura. Minha irmã não me condene. Por minha revelação. Peça a Deus para perdoar. O seu desgraçado irmão. Boa rosa. Eu fui cúmplice. De uma grande traição. Lembra-se daquele dia. Que uma menina eu lhe dei. Dizendo que era pobre. Foi mentira o que contei. Esta menina é fidalga. Porém tudo eu lhe neguei. Esta menina é judite. Porém você não sabia. É filha do conde Paulo. E da condessa Maria. Que eram tão bons amigos. Eu paguei com tirania. O pobre pai de Judite. Acabou-se de pesar. Morreu chamando por ela. E eu não pude salvar. Sendo o culpado de tudo. Fui obrigado a calar. Minha irmã como fazê-lo. O meu crime perdoar. Com esta segue o ofício. Sem nada lhe ocultar. Do motivo que levou-me. Este crime praticar. Fale com a pobre condessa. E a procure provar. Que Judite é sua filha. E para ela acreditar. Mostre esta carta que fiz. Ela acerta a de ficar. A irmã de Manuel. Perdoará seu irmão. Como o fim deste romance. Com tanta complicação. Leia o segundo volume. Para ver a conclusão. Então pessoal. Nós vamos ler o segundo volume. Beleza? Porque aqui fala assim. A irmã de Manuel. Perdoará o seu irmão. Como o fim deste romance. Com tanta complicação. Leia o segundo volume. Para ver.